8 em cada 10 pessoas com obesidade já sentiram algum tipo de constrangimento em razão do excesso de peso, sendo que a maioria afirma ser vítima de discriminação pelo menos uma vez ao mês. Levantamento sobre obesidade e gordofobia realizado pela internet com 3.621 pessoas, das quais 88% tinham excesso de peso, revela que para 72% dos entrevistados, o ambiente familiar é o mais hostil em relação a episódios de constrangimento por conta do peso. Feita em fevereiro deste ano pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia e pela Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica, a pesquisa identificou que depois do ambiente familiar, os locais onde as pessoas com obesidade sentem mais preconceito são lojas e comércio em geral, seguido por situações de discriminação no médico e no trabalho. Dados do Ministério da Saúde informam que no Brasil o excesso de peso acomete mais de 60% da população, sendo que cerca de 20% dos adultos já estão com obesidade. A pesquisa mostra também que quanto maior é o grau da obesidade, maior a frequência de pessoas que sofrem algum tipo de constrangimento diário. Michelle Figueiredo para o Boletim 90 Segundos.